e para muitos a melhor caminhonete da história da humanidade e para a oposição não passa de um golpe de marketing e as críticas sempre estão relacionadas ao seu motor e baixo desempenho mas a sua durabilidade é comprovada aos quatro cantos do mundo estamos falando da Hilux quadradinha aqui no brasil da geração de 92 a 2001 que inclusive protagonizou um vídeo daquele programa topegui e indústria para comprovar o quanto ela é indestrutível até mesmo aquele canal e o isto em diesel também fez um teste de durabilidade justamente com a Hilux deste modelo aqui nesses vídeos de ambiente controlado você pode duvidar de algum tipo de manipulação de som imagem edição ou alguma coisa mas quando você se depara com isto aqui vida real caminhonete que de fato está passando por um teste de durabilidade e não temporário e não teste controlado de uma semana duas três não um teste diário de trabalho forçado quase que escravidão desta caminhonete olha isso aqui no YouTube nem sei se posso usar palavras como essa e vida politicamente correto mas estamos falando de uma caminhonete senhoras e senhores nos apresentam esta Toyota Hilux quadradinha em estado pós-guerra solda no chassi na ponta do chassi e o câmbio foi removido e o mais impressionante sabe quantos parafusos tinha nesse câmbio e ela chegou aqui rodando tinha três parafusos segurando o campo sim senhoras e senhores tinha três parafusos no outro câmbio aqui olha aí obviamente chegou sem embreagem é verdade mas tinha três parafusos neste câmbio impressionante impressionante senhores e senhores e a caminhonete ela se encontra sem atração 4x4 por algum motivo não quiseram revisá-la ela chegou desse estado aqui ó sem atração sem diferencial dianteiro chegou sem freio também chegou aqui que a gente não consegue entender como ela estava rodando e vocês conseguem ver durante neste vídeo o quanto e essa caminhonete é realmente lendária e deixa eu mostrar para vocês ali o suporte da barra de torção como tá e olha aqui olha a quantidade de solda nesse suporte da barra de torção olha só e colocar um ferro aqui ó tá vendo e esse lado aqui colocar mais uns reforços é impressionante impressionante tá aqui a caminhonete chegou com parafusos do câmbio faltando parafuso do câmbio quebrado eu não sei como tava rodando eu não não sei como estava rodando e onde você olha essa caminhonete tem sinais de maus-tratos vamos dizer assim não que o cliente trate mal dela maus-tratos no sentido figurado da palavra maus-tratos no sentido de uso militar brutal se não pensa maus-tratos no sentido de a definição de caminhonete para o trabalho está sendo atualizada com esse modelo aqui e essa não é a primeira que eu mostro para vocês que chega no estado como esse pós-guerra mas é isso é impressionante a senhores quanto mais eu conheço o que essa caminhonete faz mais eu admiro a sua a sua condição de veículo indestrutível e muitos dirão que eu sou toyoteiro que eu sou riluqueiro que eu sou isso aquilo outro mas eu tô mostrando para vocês aqui ó essa caminhonete vai ser revisada já tá aprovado orçamento levou bota para rodar que vai voltar para fazenda e já está aqui ó e olha isso e olha quebrada de chassi aqui só o dedo de chassi aqui ó e impressionante só uma palavra impressionante é absolutamente enigmático nível de o nível de competência durável dessa caminhonete isso mesmo competência durável essa caminhonete é competente como eu falei para vocês ó chegou sem freio olha aqui e tá com flexível quebrado flexível não que a cano de freio quebrado já chegou assim ó aí amassaram ele para isolar e também desamassado e chegaram aqui no recurso para arrumar é ou não é um veículo sobrenatural é impressionante e vamos é o seguinte eu vou mostrar a parte de cima do motor para vocês a outra coisa aqui que eu tô vendo aqui a gente mostrar parte de cima dele Olha só primeira poucas muitas vezes eu vi raio desse modelo com pontos de corrosão aqui ó mas eu tô vendo a chapa soldado aqui então essa lata aqui ó não é original isso aqui foi feito repara que já essa caminhonete quando está na concessionária ela tinha 10 anos de garantia contra a ferrugem 10 anos de garantia contra a ferrugem essa lata a caminhonete inteira 10 anos de garantia contra a ferrugem aqui ó desse lado aqui ainda nem tem ó tá vendo ó nesse lado até um pouco aqui também mas também tem solda também então se soldou e também estamos falando de um caminhonete 2.000 se não me engano é de 98 2.000 coisa assim vamos ver o ano dela daqui a pouco a quilometragem será que tá funcionando funcionando será que estaria funcionando o velocímetro vamos ver também isso olha a quantidade de reforços estruturais olha isso senhoras e senhores é um veículo que a gente não consegue descrever diante de tanta de tanto uso brutal não é mal cuidar é uso brutal que é uso brutal e colocar uma tampa aqui ó tá um tipo de tampa aqui obviamente não como eu falei não tem mais quase não tem mais tração dianteiro então você mais de roda livre e E aí o rapaz espetáculo né espetáculo a vamos fazer o seguinte vamos conferir toda a história dessa caminhonete vamos ver o motor dela puxa vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos fala leondetão vamos direto da águia auto mecânica 4x4 de sinop do mato grosso e vamos começar mais um PDA 4x4 PDA o seu canal de caminhonete classe A o seu canal número um assista ao vídeo e fique fã aonde mais neste mundo criatura você poderia ver isto aqui um teste real da durabilidade da Toyota Rilux modelo quadradinho aonde você aonde você poderia fazer uma pesquisa que isso como falei na produção do vídeo às vezes esses vídeos de internet vocês podem duvidar de ambientes controlados e blá 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 por mais que esteja na cara mas aqui não é vida real uso mais que severo uso mais que militar uso mais que desumano por isso que eu estou com o meu capacete da segunda guerra mundial inclusive vocês sabem que o a land cruiser a land cruiser não é o nome não a land cruiser é oriunda desse período pós-guerra que o japão precisou de veículos off-road e a land cruiser veio desse período chegamos no que é hoje a lenda 4x4 e nesse inteirinho da Toyota temos na opinião de muitos na grande maioria não importa como que o subcheiro seja uma pessoa ninguém discorda dessa caminhonete alguns insistirão em denegrir por algum motivo motor fraco isso aquilo outro mas olha isso e como eu digo para vocês não é simplesmente que está nessa idade indo para o shopping não está fazendo isso que vocês acompanharam viram agora impressionante né se você veio até esse vídeo procurando a informação de raios sr5 se deparou com este elegante senhor robusto aqui de capacete e achou legal então não perca mais tempo se inscreve nesse canal dá like nesse vídeo comenta fala alguma coisa o que você acha dessa caminhonete excelente exemplar para o primeiro veículo o último que saiu 2001 temos a 2001 restaurada ali vou mostrar para vocês esse essa se contrar tinha 2001 restaurada e essa aqui pós-guerra beleza vamos lá que vocês querem ver mais a caminhonete certamente que sim estamos fazendo avaliação do motor e do carro como um todo na caminhonete como um todo e aí de cara o que eu já vi a gente já viu aqui radiador um radiador trocado o velho problema de radiador de raios e tem que ser feito não brinque essa caminhonete aqui esse modelo é um dos mais resistentes no que existe radiador e o radiador original de latão com comédia de latão também mas a raios 2005 de antes que essa aqui ó é 2007 2005 2015 tem que ter muito cuidado e as 2001 a 3 a linha 3.0 de 2001 2004 aí é mais mais perigoso ainda mais problemáticas linha de radiador o motor chegou aqui eu não faço ideia se esse motor já foi mexido ou não não posso afirmar isso mas eu posso afirmar que eu já o cliente referência de embreagem e freio aqui na caminhonete a gente tá vendo que já colocaram um reservatório limpeza universal e no para-brisa com certeza lá na fazenda precisa jogar no para-brisa né por isso tá ali até não é nem velho é recente colocaram ali para fazer a limpeza do para-brisa no onde ela anda você possa você pode imaginar onde ela anda né e aqui temos um disjuntor que eu diria que é um residencial e eu acredito que seja a chave geral dessa caminhonete tá vendo aqui o disjuntor aqui ó então vocês já imaginam o quanto que essa caminhonete é bruta e deve estar com fuga de corrente botar na chave geral para não ficar sem partida de manhã aqui no reservatório no filtro de combustível não tem mais o original temos um filtro parecido diria que é o da raios 2005 e diante ó tá vendo bem parecido por que que é o da raios então também é assim mas eu diria que é o da raios a certeza então deve ser da raios o filtro de combustível o reservatório do freio também já foi trocado a gente tá vendo que não é mais original aqui o cilindro mestre é mas o hidrovácuo espantosamente ainda é original Toyota aí sim impressionante né aqui no motor temos alguns vazamentos eu tô olhando aqui o para o motor por alguns vazamentos algumas mangueiras precisam ser revisadas trocadas com o serviço do câmbio que está sendo feito como já está no lavador vocês conhecem o protocolo águia antes de mexer no câmbio como esse vai ser feita a lavagem do câmbio olha ele vai ser lavado aqui já está no lavador e lembrando esse câmbio tinha três parafusos segurando ele no motor só apenas três parafusos quem fez uma bizarrice como essa aqui estão as pinças de freio dessa caminhonete como eu falei para você chegou quebrado aqui certo e a gente vai fazer o que vai fazer a troca do reparo da pinça ou seja troca do reparo da pinça e vamos fazer a troca e perequetar trocar o fluido vou dar aquele talento nela certo essa é a embreagem dela né China aqui embreagem é o que de embreagem aqui também será devidamente trocado e vamos resolver esse problema dessa embreagem também vamos trocar ele ó e botar essa caminhonete para rodar sensacional nem mesmo sensacional cara essa caminhonete mais olha que o puxador do capo onde tá aqui ó ficou bom aqui ó olha lá e olha lá é impressionante impressionante outra coisa impressionante esse cabo de acelerador aqui ó eu vou dizer para vocês eu trabalho com essa caminhonete aqui há 25 anos eu nunca troquei esse carro de acelerador nesse modelo aqui não desse modelo garboso nunca troquei o carro de acelerador eu nunca troquei e eu eu duvido realmente pessoas que já trocaram igual sapata de freio traseiro de opala quem já trocou aí sapata de freio traseiro de opala me conta nos comentários aí aí vocês conhecem o protocolo águia que está através do câmbio vamos providenciar com a higienização cardam escapamento e o o estabilizador tá soldado no chassi esse detalhe de mostrar olha aqui e aí e aí mas você troca essa bucha agora e mais para tirar o campo tem que tirar o estabilizador fora para tirar esse campo que estabilizador no lugar deu um trabalho e temos a cancela de madeira que já indica que as caminhonete além de tudo é para carga você não seria o estado dela ela tá bem novo certo acredito que colocaram recentemente eu acredito acredito menos de um ano porque a caminhonete é para usar mesmo sem dó e a parte interna dela impressionante né impressionante como tá aqui firme no propósito colocaram uma manivela nos filhos nos vidros mas já também caiu enfim vai saber porque que mexeram em tudo isso então aí senhores e senhores mais uma vez uma caminhonete no nível de uso o espantoso no nível de uso espantoso e muitas vezes você não entende como chega nesse ponto né é impressionante é impressionante é impressionante e eu acho que a toyota fez a forma dessa caminhonete jogou fora né forma dessa ao melhor forma não né o projeto o projeto fez jogo fora e eu gostaria muito que você nos comentários aí franquear se ou desce a sua opinião que você acha desse dessa caminhonete que você acha desse motor desse modelo nesse estado que eu trouxe pra vocês aqui agora uma outra caminhonete chegaria nesse estado assim em bela forma belíssima forma eu diria em belíssima forma que imagina se a caminhonete falasse você imagina se ela falasse tranquilo vamos do seguinte agora vamos começou a desmontamos o veículo vamos fazer a limpeza das peças e vocês vão acompanhar serviço de freio e de embreagem para a gente deixar essa embreagem perfeita até a cúpula do campo tem um parafuso pessoal falou para mim que a cúpula do câmbio tem um parafuso na cúpula do câmbio a cúpula é a onde vai aqui a alavanca vixe Maria eu dei os pinos aqui meu Deus do céu é impressionante é impressionante vamos resolver isso aí vamos deixar essa embreagem pelo menos a embreagem onde a gente mexer a gente vai deixar funcionando perfeitamente aí o resto é isso que o cliente quer fazer beleza vamos lá então tenho certeza que bastante serviço que vocês viram algumas peças de inspeção trocadas foi feito na fazenda tenho certeza essa parte de câmbio aí tem que trazer na oficina é sensacional né essa é bruta né modelo garboso aqui na guerreira na garbosa guerreira na GG garbosa guerreira Olha lá vamos fazer a troca do retentor do retentor do volante tá vendo ali ó olha a cor que tá saindo a água e eu vou ter mostrado antes você tiver uma foto antes que tava tudo preto de óleo ali ó tá desse jeito aqui ó bom olha o que tá saindo lá de sujeira tá vendo então você imagina então tá ali ó vamos fazer a limpeza vamos fazer a limpeza ali da 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 traseira do motor ali para quando a gente colocar o retentor tá 100% limpa ali com o retentor novo vamos colocar um corteco ali que resolve a parada aqui ó vamos lá as peças aqui e o as pinças olha aqui eu vou ensinar para vocês uma manha que eu já ensinei outra vez eu vou ensinar de novo o pessoal fala assim né então eu não tenho reparo da pinça minha garbosa você usa o 40 03 da MG Freios procura MG 40 03 e dá um passe no pistão e tira dois milímetros e eu vou mostrar para vocês na hora que chegar um mandou para o torno ali eles ali ó ele mandou para o torno quando chegar os o pistão eu vou mostrar a diferença vai entender aí só comprar o Correza 3 fazer a adaptação e instalar no modelo garboso aqui no protocolar que vocês conhecem a gente desmontou as pinças higienizou pintou e vai colocar aqui as pinças novas com fluido de freio padrão e com os caninhos que quebraram vocês caninhos também né aqui ó o caninho aqui ó e com o caninho quebrou tudo novo então isso aqui não é uma revisão senhoras e senhores é um serviço localizado de freio e embreagem estamos trocando o retentor do volante a gente passou para o cliente não precisa trocar não só embreagem falei olha mas tá vazando bastante e se a gente peraí chininha vira lá e se a gente que a gente colocar sempre acho que vai ficar vazando vai ter que tirar o câmbio de novo então aproveita já faz de uma vez ele autorizou fazer localizado aqui tá freio e embreagem uma guerreira dessa aqui tem que ser localizado serviço tem que fazer uma revisão geral aqui fala os comentários aí muito bem senhoras e senhores está aqui ó protocolo águia aonde a gente trabalhou que é aqui na troca do retentor tá limpo e higienizado certo olha lá retentor novo corteco corteco é noque né e cadê o nome não e aqui ó retentor novo rolamento novo do volante lá aí passamos um silicone aqui para garantir o leite da criança e fizemos essa limpeza aqui no motor para aquele óleo antigo que tava aqui tirar o máximo possível para não ficar derramando lá o cliente chegar na casa que ele ficar derramando então tá aqui ó o que a gente não limpou lavou trocamos que tá feito a higienização dentro do protocolo águia como eu falei para vocês esse é um serviço localizado freio vazamento o retorno do volante como eu comentei vai trocar a abreagem tem que fazer o mesmo tem que fazer falando em volante tá aqui ó e esse defletor aqui do motor limpíssimo volante limpíssimo certo amo essas peças estavam tomadas de óleo foi lavado fizemos todo a higienização e vamos colocar aqui aqui a caixinha aqui o retentor como eu falei para vocês ó viva aqui da Hilux 2.8 noventa e um 2004 a corteco a lá e essa troca de reparo aqui da água automecânica é sensacional não é mesmo senhor e senhores é um serviço diferenciado peguei aqui no último pistão desta pinça calma lá temos mais olha aqui ó reparo aqui agora montado tá aqui jogão vamos jogando aí jogão vamos pegar ali o um plaquímetro e senhores como a gente tem bastante conhecimento nos produtos da limite freios então temos aqui a solução para você que é dono dessa Hilux de 92 a 2004 certo precisando de reparo da pinça olhando de reparo da pinça olha só cadê o original aqui e esse aqui ó olha só 40 03 da mg freios e Hilux de 2005 e diante medida 42,7 milímetros certo mas é de 2005 a 2007 tá beleza ele olha só beleza reportei abre vai abre abre isso fizgging e esse aqui ó é o vídeo é um pistão original do modelo garboso ele tá retro Jaim 2.8 sr5 de 92 a 2004 vamos aqui ó a diferença ali na altura tá vendo O da Hilux é mais baixo Mede aqui, Diogão A diferença em milímetros aqui Fala pra nós aqui Olha lá, diferença Esse deu quanto? Esse deu 26, 27 26, isso? Isso 27 28 E um pouquinho Isso, que ele deu 28 E um pouquinho 28,1 de altura, né? Isso 28,1,2 E o da Hilux 2005, 2007 Dá? 31, só eu tinha travado 31, olha lá Como o diâmetro é o mesmo 42,7 E o pistão tem bastante material embaixo A gente fez o que? A gente tirou Ó, aquele ele tá pronto A gente tirou Fizemos um passe aqui Vamos lá mostrar de novo Esse aqui É o reparo 4003 Esse aqui é o original da Hilux Esse aqui É o pistão que a gente fez um retrabalho no torno Olha lá Olha como é que ficou agora Então, aqui Pra você Pra solucionar Problemas de Hilux 2000 De 92 A 2004 Pega o reparo Da AMG Freio CMG4003 E manda fazer um retrabalho Na altura do pistão Esse é o 403 original Esse é o da caminhonete Esse é o retrabalhado Olha como é que ficou O restante O restante do kit De reparos As guarnições As travas Os pistões Você usa os mesmos Após Você ter feito o retrabalho Tá? Tá aqui um kit Fechado Gostou dessa dica aí E aqui estamos acabando De montar A pinça de freio Olha isso Olha como é que ficou Aqui depois de montado Show de bola, né? Show de bola Então Repetindo Pra vocês A Hilux Quadradinha Certo? A Hilux Quadradinha Que aqui no Brasil Foi vendida Do ano de 1992 Até 2001 Modelo quadradinho De 2001 a 2004 Foi o modelo 3.0 aspirado Precisou de reparo Da pinça MG4003 E faça um retrabalho Na altura do pistão Como eu ensinei ali O resto é igual Isso que você vai fazer aí Nessa casa É só desmontar a pinça Tira o pistão original Leva junto com o torneiro Com o reparo 403 da MG Freio E manda deixar igual O pistão original Da caminhonete Beleza? Top, né? Vamos mostrar pra vocês aqui A montagem deste reparo aqui Pra vocês entenderem certinho Pra ficar completo o vídeo Primeira coisa O Messias está usando Luva química Certo, Messias? É Luva química É um produto que existe Que nós temos ali Que é um tipo creme Você passa na mão Ele resiste a todos esses óleos Depois que você só lava Ele sai Tranquilo? Então vamos lá Você, ó Lubrificação Com fluido de freio Você lubrifica Essa guarnição aqui Essa borracha Aqui, ó Essa borracha Que encaixou agora Encaixou essa aqui Encaixou aquela ali É justamente Essa borracha Que faz O cilindro Voltar Certo O sistema de freio Ele não tem retorno Ele vai sempre pressionando E ele precisa Aliviar A pastilha Pra ela retornar Pra roda ficar livre E é justamente Essa guarnição aqui Nessa verdade É essa vedação Aqui Com esse Acabamento quadrado Que só o movimento Da borracha É assim Só de torcer Assim Ela faz o cilindro voltar Então você coloca Uma nova aqui Outra nova ali Lembrando Que o reparo MG efeitos Vem completo Indústria brasileira Aqui na água Do mecânico Que a gente usa Recomendo MG efeitos Olha lá Tudo lubrificado Com fluido de freio Ó o fluido de freio Que a gente usa aqui Vou até Ó lá Ó Testando Ó Testando Ó Ó Ó lá Ó Pronto Levantou Você viu Colocou até o final Testou Tá funcionando Vai colocar o outro Olha lá Testando Testando Aí você levanta Colocar a guarnição Agora Tem uma borda aqui Pra encaixar a guarnição Teto Olha ela aqui Vou colocar Bem no encaixe Da guarnição Ali Você percebeu Que tem uma diferencinha Mas essa diferencinha É pra colocar Essa guarnição Como essa guarnição É projetada Pra esse pistão Então essa diferença É irrelevante Eu tô mostrando Pra vocês aqui Que dá perfeitamente Pra você Solucionar o problema Da Hilux De 92 a 2004 E lembrando Que esse reparo MGFREE 4003 É de 90 E É de 2000 E Como eu falei De 2005 2007 Tá A partilha pequena Olha lá A trava Agora Travou Beleza Coloca a guarnição Aqui Só pra gente mostrar Como é que coloca A guarnição Ali Ó Olha o encaixe da guarnição Colocou Travou Protocolizou Gostou aí Mais um Mastetezinho Essa mola Tira um pedacinho Dela Tá Na hora de encaixar Ali o mecânico Vai ver Qual que é o melhor O tamanho melhor Você tira Você tira Um pedacinho Nessa travinha aqui Olha lá Pronto Montado Este lado Da pista Vai montar Outra metade E fica pronto Certo A outra tá prontinha Ali Olha lá A outra tá ali Olha como é que fica Como é que fica Tá vendo Macetezinho Tira aqui Um pouquinho Aqui dessa trava Top Né Senhoras e senhores É isso aí Vamos lá Contrastando Com o restante Da caminhonete De uso Militar Tá aqui A pinça Pronta Protocolizada Olha que beleza Vamos do outro lado Ali Que já está Já virado Lá de fora Fica mais Aí Olha só Olha esse serviço Senhoras e senhores Que beleza Né Que contraste Aqui entre a pinça E o restante Da caminhonete Eu não estou denegrindo A caminhonete Eu estou falando O uso militar Contra aqui Uma peça Protocolizada Que passou por reparos Peças de qualidade MG Freios Indústria Brasileira Junto ao serviço Protocolo Águia Usando o que tem de melhor Manutenção Tá aqui Olha como é que fica Legal né Mas vamos lá Gostou da dica aí E usar o reparo 4003 Da MG Freios Eu sei Legal essa dica Muito boa Não é mesmo Mas nem tudo São flores Tudo tem ônus E bônus Nós temos o bônus De solucionar o problema De não ter reparo Da pinça Para esse modelo específico Mas temos o ônus Que Peça usinada Que você retrabalha Perde-se a garantia Se você for fazer Na sua caminhonete O lombo é seu Perde a garantia Aqui eu faço Eu darei a garantia A Águia Automecânica 4x4 Dará a garantia Do serviço Se tem qualquer problema Aqui Eu assumo a bronca A MG Freios Não tem nada a ver com isso É uma peça Que nós estamos Entre aspas Fabricando Estamos customizando Para usar Então a garantia É da Águia Automecânica Beleza Então não tem garantia Se você fizer Com a sua caminhonete Leia o seu mecânico Não tem problema Não vai cobrar a garantia dele Tem a hombridade Tem a hombridade O lombo é seu Não adianta Já ensinei O lombo é seu Não vai transferir Para os outros Não O lombo é seu Beleza Então aqui Então Está aqui Está aqui A peça Pronta Resolvido Esse problema De falta de reparo Mas Tem garantia Da Águia Automecânica Certo A da MG Freios Não terá E rapaz Já fizemos Algumas aqui Até em vídeo Eu já mostrei isso Na Garbosa Eu fiz isso Na minha caminhonete Se não me engano Eu fiz isso E está lá Funcionando Perfeitamente A peça é boa O retrabalho É bem feito Dentro de medidas técnicas Específicas Não tem o que dar errado Mas Todavia Porém Data venda No entanto Mas Por quanto Se por acaso Der algum problema De garantia A MG Freios Não dará garantia Porque afinal de contas Não vamos dar garantia Eu não sei Se a medida Foi feita Certo Cortou Certo Vai dar garantia Quando alguém Customiza Sua peça Não dá Não dá Beleza Então fica aí Servição top Aqui Esse aqui Vai dar gosto De ver serviço Não vai Rapaz O pessoal Está tão agarrado Na orelha Que eles estão Mais rápido Que eu Estava ali Procurando Umas peças E ali Eles já colocaram O câmbio no lugar Colocamos uma Embreagem NKK Japonesa Aí No 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 nosso serviço Foi ou não foi MC? Foi Certo NKK Japonesa Que ele tem mostrado Mas aqui Já colocaram O câmbio no lugar E Cilindro De embreagem Olha ele aí Nakamoto Então senhora O que tem de melhor Nakamoto Cilindro de embreagem E na própria embreagem Um kit NKK Japonês Beleza? Então está ali Já está no lugar Está agarrado na orelha Estamos montando já Daqui a pouco Sai com a guerreirona aí Essa aqui Essa Eu sou demais Ah tá Os caninhos de freio A gente vai botar uns Os caninhos de freio Também aqui Nela Tem que pôr Está quebrado E o suporte do motor Estamos com dificuldade Achei um do outro lado Você acredita Esse suporte aqui Quebrado Segura Embaixo ali o câmbio Eu achei Esse aqui é do lado Do motorista Achei do lado do carona Brincadeira né Parece até Lady Morph Não parece? Quem conhece a Lady Morph Fala nos comentários aí Qual que é a Lady Morph Tem dois suportes Eu acho um do lado de lá O de carro Eu não achei ainda Senhoras e senhores Vejam aqui Cubos abertos Vamos engraxar os cubos Cortaram um pau aqui Tamparam o buraco Isolaram o 4x4 Tá faltando esse parafuso aqui Vamos ver se tá rosca boa Se não a gente dá um jeito De arrumar ali Câmbio tá no lugar Cilindro mestre Cilindro auxiliar Tá montado E aqui ó O cubo Não tem mais 4x4 Mas tá aqui o cubo Recebendo o talento Protocolo Águia Engraxar dentro Vamos colocar Graxa azul Engraxar graxa azul Colocar dois discos novos E um jogo de pastilha novo Aqui tá Discos e pastilhas Novos aqui Neste No cubo Onde a gente mexe aqui Como eu falei pra vocês Vamos deixar Pronto E começou uma chuva E quando começa a chuva Atrapalha o áudio um pouco Não atrapalha não? O que vocês acham aí? Estão escutando o áudio aí? Mas de qualquer maneira Tem que chover gente Porque aqui Além de chover Pra ajudar na colheita Certo? Ajudar na colheita Colheita não No plantio da lavoura de soja Tá precisando hein Cidade tá seca Fumaça Poeira Olha que beleza De montagem de cubo Olha isso aqui Graxa azul Graxa azul Olha isso Graxa azul A graxa Tem que ser azul Se a graxa Não for azul Não vai Azul Azul Caneta Graxa azul Olha lá Disco novo Pra trocar o disco Medeiro garboso Tem que tirar o cubo fora Não tem jeito Olha o acesso Dos parafusos aqui Tá atrás do cubo Tá vendo? Você solta por aqui Você tira o cubo fora Vira ele De costas E tá por trás Aqui O acesso a ele E aí tem que trocar o disco Você tirar o cubo fora Já que vai tirar o cubo fora Você tem que Obrigatoriamente Engraxar o cubo Não vai fazer essa lambança De desmontar um cubo Só engraxar Pelo amor de Deus Não faça isso Não faça isso Tem que fazer uma revisão completa Gente Aí o cliente Autorizou tudo A gente tá aqui Agarrado na orelha Os cubos O espelho Devidamente limpo Limpinho Certinho Então tá aqui Protocolário Você já conhece Certo? Não tem Tração dianteira Mas vamos lavar ali Aqueles parafusos Ali Aquelas tampas Isso aqui no réu do alívio É só a tampa Só a tampa Fechando o cubo Vamos dar um talento Fechar tudo Tem aqui uma bucha Já mostrei Uma rolha aqui Algo assim O câmbio já tá no lugar Colocamos os parafusos Que faltavam No câmbio Acho que ele vai sentir Uma diferença Nesse engate de marchas Vamos lá Pra finalizar o serviço Aqui Obviamente Fluido de freio novo Fluido de freio novo Olha lá Vamos colocar o fluido de freio De freio até Na minha opinião Do mercado brasileiro Hoje É o que tem de melhor É o ATE Ah né Tem o Tecstar Tem o Não sei o que mais Não sei do que Não gente O ATE Show de bola E aí Quando o cliente Pergunta pra mim Fala Não tem que comprar Isso aí Não adianta Qualquer esses outros Mais inferior Aí gente Que já teve caso Aqui De fluido de freio Apodrecer Dentro do veículo Com menos de 5 mil quilômetros Apodrece Mas de freio Perde eficiência Com menos de tudo Então Gente Produto tem que ser Tudo da melhor marca Óleo de câmbio Na nossa bomba Exclusiva Pra óleo de câmbio Que você já conhece Óleo de câmbio manual Olha lá na bomba Quem acompanha o canal Sabe que a gente Tem uma bomba Pra cada óleo E aqui no freio Aquele detalhe Disco novo Cubo montado Silicone Pinça montada Flexível trocado Caninho de freio Tudo aqui Pronto Agora E câmbio no lugar Já Vai montar ali Olha lá Cúpula nova Olha lá Cúpula de câmbio nova Vamos ajeitar Essa Deixar essa parte Como eu falo pra vocês Esse aqui não é Cadê Olha lá Esse não é revisão É serviço localizado Então Vai vir um monte de Malvindo Ah mas aquilo Tava assim Aquilo tava assado Isso tava não sei o que Isso tava acolá Gente Serviço localizado É isso que a gente tá fazendo Aonde a gente põe a mão Fica daquele jeito ali Olha lá Olha o outro aqui Olha ali Aonde a gente põe a mão Olha como é que fica Protocolo Águia Senhoras e senhores Cá estou eu Fazendo o teste Fazendo o teste Nessa garbosa Guerreira Vocês não imaginavam Que eu não andaria Na caminhonete Como essa né Pra gente ver Como é Ter essa experiência Sensorial Andar numa Garbosa Pós guerra Olha isso Marmita lá Pode faltar Os garfos Maçaneta Do vidro Agora ali Um ferrinho Soldado Lá atrás Colocaram de plástico Quebrou Então Meteram Ferro Soldado Aqui Então Senhoras e senhores Estou aqui Nessa garbosa Neste modelo Garboso Modelo Garboso Modelo Garboso Certo Eu digo Para vocês Que carro Diferenciado Senhoras e senhores Agora as marchas Estão em todos os lugares O freio Está um desafio Ainda O freio Vamos ter que Como Porque o freio Senhoras e senhores Não é só Pastilha Disco E Reparo De pin E reparo De pin O freio É todo um conjunto De É um sistema Flexível Estubulação Cilindro mestre Cilindro de rodas E principalmente O hidrováculo E bomba de vácuo Certo E vamos ter que Para a gente fazer um serviço Aqui é meu Campo de teste Aqui Perto da oficina Aí a gente faz Essa manobra aqui Já Encaixa Tudo que tiver Para encaixar E vamos embora Então está aí Então a gente vai ter que Checar outras coisas O pedal está com Um certo delay Mas vamos checar Tudo isso agora Começamos os testes Certo Começamos os testes Agora Agora eu estou sentindo Como é que o freio Está funcionando Então a gente vai fazer O seguinte Vamos Olhar tudo isso aí Agora Estou sentindo aqui Vamos dar uma regulagem Dar mais uma sangrada Isso aqui é normal Fazer mais um sangramento A parte da dianteira Eu tenho certeza Que está bom Aí vamos ver A parte que a gente não mexeu A parte de trás Vácuo Mas é isso aí Impressionante como essa caminhete Continua firmona Impressionante como é que ela continua firme Vocês estão vendo Vocês estão vendo Vocês estão vendo Toda dorinha O que está vendo Mesmo nesse estado Vocês estão vendo Aqui Peixes Sai de peixes Vamos voltar aqui De novo Na mão um pouco É meu amigo Modelo garboso É imortal Modelo garboso É imortal Não é à toa Que tem a lenda Em volta desse modelo Não é à toa Não é à toa Não Eu vou falar para vocês É impressionante Mas vamos lá Vamos agarrar na orelha Vamos voltar daqui a pouco Sensacionalmente guerreira Terminamos o serviço dela Ficou bom Ficou bom Na medida do possível Entenderam muito bem O que eu estou falando Como eu disse para vocês Olha que beleza Cabine está quebrando aqui 1999 O ano dela Rapaz Eu vou falar para vocês Essa caminhete A gente tem que tirar o chapéu para ela Tem que tirar o chapéu Deu problema no miolo da chave Colocar na chave de Mercedes Essa caminhonete aqui Eu vou dizer para vocês Essa sabe se Será que se Dá para tirar a folga Desse espelho aqui Que é uma dica de ouro Do BDA 4x4 Traga uma filha para mim Alguém aí Quem está no jeito Traga uma filha para isso aí Vamos dar uma dica Tem essa dica já no canal Para tirar a folga do espelho Tem uma dica mesmo Um vídeo de dica Para tirar a folga do espelho E o retrovisor Vamos tirar aqui Vamos ver se dá Não vou prometer que dá não Enfia bem aqui assim Tem um buraco Um parafuso bem aqui embaixo Vamos lá Vamos lá Aperta um filho Que tem ali Então para para os filhos Bem aí Vai lá e aperta aí Vai lá Pode pressionar Põe a mão em cima Aqui para não quebrar O retrovisor Isso Cuidado É Nem força para cima Nem para baixo Só A imortal A imortal Senhoras e senhores Olha aí Olha isso Nesse buraco aqui Vamos lá do outro lado Nesse buraco aqui Aqui Só botar Philips aqui E apertar Caramba O que é isso Vamos ver se o outro está afogado A imortal Hilux Olha aqui Olha só Samurai Enchendo de silicone Cara Para ver se segurava Se bem que aqui Trocaram já o espelho Aqui não vai dar Vai com calma Que aqui está tudo paralelado Aqui Vai com calma Está sem o parafuso Está sem o parafuso Olha lá Então não podemos ajudar Nesse caso Bota um pequeno silicone Aqui só para firmar Mais dele Olha só está o oco Olha lá O lado de lá Seus senhores Que tinha o parafuso Reapertou Pelo amor de Deus Cara Merece O capacete do Detão Não merece Nesse estado Que vocês estão vendo Que essa caminheta Passa Passou Todos esses anos O espelho retrovisor Recebeu a regulagem Ainda De folga Caramba Cara Olha isso aqui Olha o buraco Vamos ver Olha lá Olha o parafuso Olha ele Olha ele Olha Metendo o silicone Aqui para tirar A folga Está vendo Deve ter lá Em algum lugar Está com muita folga Esse espelho Olha lá Olha Que espelho Com folga Incomoda E atrapalha Olha isso Protocolo águia O cliente Sempre fica Nos devendo O cliente Talvez Talvez não Eu posso afirmar Com quase certeza Que ele está incomodado Com essa folga Tanto é que passou O silicone Aqui Olha Então é isso aí Gostou dessa dica De modelo garboso Eu já ensinei No canal Já Já tem um vídeo Ensinando E aproveitar Aplicar aqui Cara Essa caminhonete É demais Né cara Esse não tem Infelizmente Não podemos fazer nada Olha isso Caramba Rapaz É sem palavras Né Não à toa Que essa aqui É a caminhonete Mais lendária Do mundo Não tem outra Acho que Não tem outra Né Acho que As Land Cruiser Né As Land Cruiser Também são lendárias Na mesma equivalência Mas a nível Brasil Que a gente conhece Que tem provas Né Ver vídeo de internet É uma coisa Agora ver provas reais Aqui palpáveis Ó palpáveis Eu estou mostrando aqui Estou mostrando Ver isso aqui Aí você fala Para o trem É o brutal mesmo E preparem Já falei uma vez Estou falando de novo As caminhonete Estão super valorizando Tá Guardar modelo garboso Vai ser investimento A partir de agora Melhor que ouro Melhor que Tudo Vai ser investimento Você está valorizando demais Já está rodando O valor Inteiro Inteiro Não assim Se o dono Da caminhonete Estes tiros Não estou falando Da sua caminhonete Que é ruim É ótima A prova está aqui Estou falando Do estado Que ela está Agora uma originalzona Que nem a geral Dali Que está mais uma vez Recebendo Uma emperequetada Ali final Para entregar Está todo mundo Dando aquela geral Original e tal Na melhor Nesses estados Originais Assim Prepara aí Mais de 100 mil Fácil Fácil Mais de 100 mil Fácil Já tem caminhonete Enunciado na internet Por 189 mil Já Aí é Baixa quilometragem E tudo Daqui a pouco Vai estar 200 palmas Dessa Aqui Vocês vão ver Vale Não sei Acho que vale O anúncio sumiu Até me encaminharam Vários Suscritos me encaminharam O anúncio De uma garbosa Se não me engano Aquela Brunelli Automóveis Antigos Se não me engano Uma cinza Bem topzona 189 mil Estava lá E acho que sumiu Vou até dar uma Superificada Depois Sumiu mesmo Falar que tinha vendido Gostou desse vídeo Aí Gostou dessa dica Aqui Gostou de ver Essa caminhonete Em ação Do jeito que está aí É meu amigo Não perca mais tempo Se inscreve Nesse canal Aonde você vai Descobrir dicas Como essa Que você acabou de assistir Aonde você vai ver Um homem elegante Simpático Como eu Vestido a caráter Para ilustrar O uso militar Dessa caminhonete É aqui Comenta nos comentários Faça comentário Comenta Gente Comentem Pelo amor de Deus Não sei se vocês não comentam Poxa Interage Interage Manda para os grupos De whatsapp Que você está aí De grupo de família Grupo de carro Clube de não sei do que Clube do Maré Interage Manda para todo mundo Show de bola Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço